DJ Piau, a mídia do momento Sua mulher, aquela que suporta as suas amantes Que aguenta o seu jeito ignorante Quando chega embriagado querendo bater em mim Sua vida é uma barra e há tanto dinheiro Junto com os amigos, esquece os compromissos Em casa não vai nada bem, me escondo pra ninguém Me vê chorando, sofrendo pelos santos Você não me beija mais, me deixou pra trás Desse jeito vai me perder Você mudou, depois que a gente casou Não era assim, antes você cuidava mais De mim Você mudou, depois que a gente casou Não era assim, antes você cuidava mais DJ Piau, a mídia do momento Eu já sofri demais por esse louco amor E você não muda, não me dá valor Parece que não lembra mais que sou sua mulher Aquela que suporta as suas amantes Que aguenta o seu jeito ignorante Quando chega embriagado querendo bater em mim Sua vida é uma barra e há tanto dinheiro Sua vida é uma barra e há tanto dinheiro Junto com os amigos, esquece os compromissos Em casa não vai nada bem, me escondo pra ninguém Me vê chorando, sofrendo pelos santos Você não me beija mais Você não me beija mais, me deixou pra trás Desse jeito vai me perder Você mudou, depois que a gente casou Não era assim, antes você cuidava mais Você mudou, depois que a gente casou Não era assim, antes você cuidava mais De mim Você mudou, depois que a gente casou Não era assim, antes você cuidava mais Você mudou, depois que a gente casou Não era assim, antes você cuidava mais Você mudou, depois que a gente casou Não era assim, antes você cuidava mais Você mudou, depois que a gente casou Não era assim, antes você cuidava más